Cerca de 2.800 pessoas assistiram nesta quarta-feira a uma apresentação de dois campeões de sumô, conhecidos como Yokozuna. A cerimônia aconteceu no Templo Meiji, em Tóquio, em um gesto para dar boas-vindas ao ano novo. Primeiro, Haruma Fuji realizou o shiko, um ritual em que os atletas fazem diversas poses e batem os pés no chão para espantar os maus espíritos. Depois, foi a vez de Hakuho. Cada apresentação durou dois minutos, mas o tempo certamente pareceu maior. Afinal, os campeões também venceram o frio, em meio à garoa e a uma temperatura abaixo dos 10 graus.